As inscrições para as oficinas ofertadas pelo Céu das Artes e do Esporte de Pato Branco começaram na semana passada, mas a movimentação na unidade ainda é grande. Moradores de vários bairros têm vindo para garantir a sua vaga. É o caso da Eva Fernandes Lisboa, de 64 anos. Curso de gaita. Eu amo tocar gaita. Amo, amo. Dou a vida pela gaita. Já sei alguma coisinha, já sei. Porque eu pratico bastante em casa, né? Daí eu comprei uma gaitinha de uma que faz aula junto comigo e estou indo. E vim me inscrever de novo, porque eu adoro. Outra aluna da oficina de gaita é a Aracy. Ela participou o ano passado e aprendeu bastante. Mas como quer tocar ainda melhor, veio se inscrever para mais um ano de aulas. Já vim o ano passado e esse ano quero continuar. A senhora gosta bastante? Muito, muito, muito. É uma delícia tocar gaita. E aí no grupo da terceira idade também vai se inscrever? Também vou me inscrever e vou participar. E tem turmas para todas as idades. A Júlia e a amiga vieram fazer inscrições em três oficinas. Danças urbanas, que é o hip hop e pop, essas coisas. E também eu vou fazer ginástica rítmica, que é o GR, e balé. Este ano, o Céu das Artes e do Esporte está ofertando 450 vagas para crianças, jovens e adultos em diversas oficinas, que acontecem pela manhã, à tarde e à noite. Além das 14 oficinas, o grupo da terceira idade continua. São mais de 300 vagas e para receber todo esse pessoal, a equipe do Céu das Artes já está preparada. Um ano muito produtivo, né? E como a gente está nos preparando para receber as oficinas desse ano, estamos aí com as inscrições, com uma grande procura e com várias oficinas oferecendo para a nossa comunidade em geral e do nosso município todo, né? As inscrições seguem até a próxima semana e as aulas começam no dia 27 de fevereiro. No telefone 3220-6032 tem oferta para todos aí para atendermos.